Música A CPI das agências reguladoras decidiu convocar o presidente da Águas do Rio para uma audiência pública no início de agosto. Durante a reunião desta quinta-feira, também foi aprovado o convite para que os presidentes da CEDAI e da Agenersa venham à alerje na mesma data prestar esclarecimentos. Segundo o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, o representante da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto precisa tirar uma série de dúvidas dos parlamentares e responder às cobranças pelos maus serviços prestados à população do estado do Rio de Janeiro. A gente tem recebido muitas demandas pelos canais da Assembleia Legislativa, pelos gabinetes dos deputados e pela própria CPI de problemas no serviço de águas referente, sobretudo, a águas do Rio. Então, alguns deputados também se queixam nas suas comissões temáticas da falta de diálogo com a Águas do Rio, da falta de atendimento de ofícios e informações. Por isso foi aprovada a convocação do presidente da Águas do Rio e para poder dar efetividade aos trabalhos também com a oitiva da Agenersa e da CEDAI. As questões ali são tentar resolver esses problemas inerentes à população que têm afetado o povo do Rio de Janeiro e que a gente possa ter uma resposta efetiva e dar um resultado de qualidade à população do Rio de Janeiro. A CPI também definiu que vai encaminhar requerimentos de informação a Águas do Rio antes da realização da audiência para que a empresa tenha prazo para responder aos questionamentos. Dez dias antes da audiência, que se realizará no dia 8 de agosto, portanto, no final de julho, nós vamos enviar para aqueles que serão ouvidos um questionamento prévio com base nos documentos que já chegaram à CPI. Isso para evitar aquilo que a gente já viu em outras oportunidades, do disse-me-disse e daquele representante que aqui está na comissão dizer que não teve tempo hábil de buscar a informação ou pedir mais prazo. Então, o cerne da questão já vai ser encaminhado com 10 dias de antecedência. A gente já quer saber as respostas e documentos, que eles tragam os documentos necessários para que a gente possa esclarecer todo esse embrólio em torno da concessão de água e esgoto, mais especialmente no que diz respeito à Águas do Rio. Legenda Adriana Zanotto